Fala família de etc, eu sou o Joe e hoje nós vamos falar aqui sobre o nono episódio dessa décima temporada do seriado The Blacklist que tá muito insano com vários acontecimentos, já vou avisando pra você aqui ó, fique nesse vídeo com sua conta e risco porque conterá muitos spoilers desse episódio aqui de número 9, um dos melhores episódios dessa décima temporada sem sombra de dúvida com vários acontecimentos, já vou deixando pra você aqui ó, que nós tivemos duas mortes duas mortes aqui importantes e galera, o episódio começou aqui mais uma vez com aquele criador de troll e leva o nome do episódio de número 38 parte 3 e a partir daí vai mostrar o Chang voltando pra força tarefa e eu achei muito esquisito porque o nosso queridíssimo aqui dono do FBI, ele estava meio desatento e ele acabou deixando depois de tentar tirar algumas informações ali do criador de troll, não consegue, ele deixa um clipe e eu achei aquilo muito esquisito porque foi muito amadorismo, esse criador de troll acaba pegando aquele clipe e consegue fugir da força tarefa, olha só, eu achei aquilo um absurdo, mas nós tivemos um plot aqui que foi o que? era tudo combinado, o Harold Cooper tinha combinado tudo isso aí com o Raymond Wright e o que o Raymond Wright e o Harold Cooper quer é o seguinte galera, no começo da décima temporada do seriado da Blacklist nós vimos aqui o nosso grandíssimo Wright procurando aqui um prédio grande e paz aí galera, o que foi feito aqui foi bem interessante porque realmente o nosso chefão do crime aqui né, o Fred estava trabalhando ali silenciosamente e ele criou aqui duas forças tarefa, olha só nós temos aqui a força tarefa antiga e ele estava procurando aquele galpão lá no começo da temporada, da décima temporada ele estava procurando esse prédio gigante, na verdade esse prédio ele queria criar aqui uma força tarefa idêntica justamente para enganar aí seus inimigos e foi isso mesmo que aconteceu o criador de troll acabou fugindo e ele foi passar toda a informação lá para o Jing só que na verdade era tudo armado, tudo armado, o nosso grandíssimo Harold Cooper ali juntamente com toda a força a força tarefa com mais alguns soldados estava de prontidão porque certamente esse criador de troll ia entregar de bandeja aquela localização da força tarefa por Jing e aí eles viriam com tudo só que o FBI estava preparado e foi justamente o que aconteceu só que não galera nós tivemos aqui um plot twist aqui bem interessante vamos continuar falando é claro desse episódio grandioso que foi o episódio número 9 dessa décima temporada do Seriado Backlist mas antes quero pedir para você que é novo por aqui ó, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral para o canal de jeito certo galera de coração obrigado pela sua inscrição e o seu joinha é claro, o seu joinha me ajuda demais dá essa força, agradeço muito, beleza? vamos continuar falando aqui do que aconteceu nesse episódio de número 9 que foi muita coisa e nós vamos ter aqui uma grande mudança por restante do episódio, por restante da temporada aqui The Blacklist que foi o seguinte, depois de ter mostrado para a gente aqui esse galpão idêntico com a força tarefa original nós vimos o Ryditor com a sua equipe instalando algumas câmeras ali escondidas e na verdade o que aconteceu aqui foi o seguinte, ficaram todos lá nessa força tarefa nova o Royal Cooper, o D&B, a agente CIA, o Resley e uma grande equipe do FBI prontamente armado para dar de frente aqui com o Jing, acabar neutralizando e aí iria prender o Jing mas o que aconteceu aqui foi o seguinte galera, vai mostrar aqui para a gente que o nosso chefão, o Red acabou interceptando ali né, antes do criador de Troll ser encontrado aqui para o Jing e o Remo Wright passou todo o passo a passo para ele e na verdade galera, o criador de Troll estava mesmo era do lado do Remo Wright, olha só o que aconteceu o criador de Troll foi falar com o Jing, o Jing foi falar com o Seven, o cara lá, aquele cara muito, muito do mal com toda a sua equipe e eles vieram fortemente armados lá para a força tarefa e aí né, eles também planejaram aqui uma forma de pegar a força tarefa de surpresa eu fiquei ali muito apreensivo é nada e aí nós tivemos aqui mais um grande plot, mais uma grande virada para a Blacklist porque o Red, o galera fez totalmente diferente do que o Cooper estava esperando estavam todos ali fortemente armados mas o que aconteceu foi que o Jing com a equipe lá do Seven foi parar na verdade na antiga força tarefa e quem estava lá era o Red, o nosso chefão que logo de cara já chegou acertando a cabeça do Jing, matou o Jing rapidão e aí chegou ali né, os capangas ali do Red e neutralizou digamos assim só que ainda ficou ali né, aquele capanga do Jing e aí nós temos aqui um discurso galera do Red Red muito cabuloso, assista que você vai ver aqui que episódio grandioso foi esse porque ele acabou convencendo o Seven, aquele cara com toda a sua equipe abraçar para o lado dele e aí o Red ainda tirou onda lá com capanga do Jing imagina você contratou a equipe do Seven para me matar e a equipe do Seven acaba te matando e foi isso que deu a entender só que de repente o Red acaba atirando ali no capanga do Jing e mata os dois ali na força tarefa antiga e a partir desse momento galera nós teremos então aqui uma grande virada de chave porque? porque a partir desse momento do que foi feito aqui né o FBI vai com tudo para cima do Raymond Wright, ele vai ser mais uma vez evidência porque toda a equipe The Blacklist juntamente ali com o Cooper ficou completamente aqui decepcionado com o feito do Raymond Wright e galera com certeza a partir daquele momento aqui vai ter essa virada de chave eu acredito que o Redditor vai deixar a Agnes para trás, não vai se intrometer mais não, vai não, vai não nós teremos nessa segunda parte aqui The Blacklist uma grande perseguição aqui contra o chefão aqui cabuloso que é o Redditor e logo depois de ser ocorrido aí nosso chefão acaba ligando ali para o Cooper o Cooper nem queria atender, acaba atendendo, é claro que tinha que atender e aí fala que está muito decepcionado claro, claro e o foco vai mudar completamente, provavelmente o foco será que é capturar aqui o Raymond Redditor para esses próximos episódios e é claro também vamos mostrar para a gente aqui quem realmente ele é, se ele é a mãe ou se ele é o pai realmente da Elizabeth Kim já que não mostrou para a gente até esse momento nós temos galera então essa grande virada, esse grande plot realmente quando ele falou no episódio número 8 que se ele quisesse acabar com o Jing em 72 horas ele acabaria e realmente foi muito rápido só que ele realmente precisava ali do FBI ele colocou aquele programa que ele roubou para tirar todas as informações ali do FBI então ele ficou sem nenhum vínculo com o FBI, se procurarem não irão encontrar nenhuma ligação entre o Raymond Redditor e o FBI, a partir daí ele está sozinho vale lembrar que ele falou para o Cooper que o Cooper estava com a cabeça muito quente ele também precisaria pensar e de repente no futuro ele poderia continuar né essa parceria com a força-tarefa mas eu duvido com o que ele fez ali né deixou aqueles corpos ali na força-tarefa antiga ele manipulou demais aqui o Cooper e o Cooper ficou muito magoado vale lembrar também que a Cynthia Parabaker estava por dentro de tudo isso porque o Harold Cooper não foi lá né para observar o que tinha sido feito e todo o seu plano e aí de repente teve esse ocorrido aqui com essas duas mortes ali na cara do FBI, na cara ali né da força-tarefa então o nosso chefão está ferrado não! está ferrado não porque ele é muito inteligente mas o foco com certeza vai mudar a partir desse momento será o FBI atrás do chefão do crime aqui né do perigoso, do grande Raymond Redditor a partir desse momento isso eu acredito, estou louco galera, estou louco para ver aqui o próximo episódio para ver como que será, qual será o foco aqui a partir desse momento da força-tarefa se realmente eles irão focar nisso aí deu para ver aqui que todos galera, todos o D&B, o Wesley, a CIA, o Raymond Cooper o Raymond Cooper ficou desolado, ficou muito desanimado aqui com o que o Raymond Redditor fez e a partir desse momento, guerra entre o FBI e o nosso grandíssimo Raymond Redditor se você chegou até esse momento do vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal dá essa força, dá essa moral para o canal de 8 de seta galera, de coração, muito obrigado pela sua inscrição muito obrigado mesmo, eu sou o Joe aqui falamos muito de filmes e séries estamos falando aqui em todos os episódios do seriado da Blacklist então se inscreve aí e não se esquece de sentar o dedo no like seu like me ajuda demais, galera de coração, de coração mesmo muito obrigado pela sua inscrição e o seu joinha, eu sou o Joe fui até o próximo vídeo deixarei para você aqui uma playlist e um vídeo para você conhecer melhor o canal de 8 de seta beleza? até a próxima fui! se inscreve no canal de 8 de seta